3, 2, 1 os pontos que eu acho que são importantes pra vocês visualizarem em relação a conduta das pessoas, o comportamento dos cachorros em ambientes sociais, eu acho que esse vai ser o grande foco desse vídeo e até de repente coisas pra vocês levarem em consideração em relação ao que fazer com seus cães, se vocês eventualmente tiverem interesse em participar de eventos como esse, né? Essa é a parte ali de fora, né? O que é que eu quero que vocês vejam aí, principalmente no início dá pra ver como os cachorros ficam super agitados em situações como essa, são coisas que eu falo bastante pra vocês, né? como é importante a gente trabalhar os cães na esfera social isso aí já é aqui dentro um pouco dá pra vocês verem o espaço era bem grande, muito legal assim, eu acho que foi muito bem dividido e eu vou mostrar ao longo do vídeo pra vocês verem como é que é, mas outra coisa interessante pra vocês perceberem, né? às vezes é super importante vocês verem como os cachorros se comportam, acho que num evento como esse, às vezes isso acaba ficando meio despercebido, por mais que o evento seja voltado pra cachorro, então vejam a conduta dos cachorros como eles se comportam aí esse pedacinho era uma arena que eles fizeram de de exposição e por incrível que pareça esses foram os cães mais bem comportados do evento e tal, os cachorros que estavam aí pra ser expostos a gente tá falando aí de cães bem grandes nessa parte pessoal, acho que eles estavam mostrando como funciona a competição o que é que o juiz faz, enfim esses cachorros se comportaram super bem na arena de trás tem uns gondogues franceses aí eles tão mostrando uns canicossos que são cães bem grandes e foi interessante pro pessoal ver como é que funciona esse não é meu mundo, tá gente? mas eu tô mostrando pra vocês o que aconteceu no evento é como eles fazem expor os cães que fazem parte desse tipo de competição de exposição, enfim mas foi interessante pro pessoal visualizar mas o espaço do evento foi muito legal achei muito bom a disposição tinha bastante espaço pra todo mundo e todo mundo com seus cães na guia ficava mais fácil também, né? teve bastante espaço pro pessoal descansar e assistir aquela pedaço do que tava acontecendo no evento, né? de forma separada esse evento também foi voltado pra gatos, né? então teve uns gatinhos aí eu confesso que eu não sei exatamente qual que era a dinâmica mas tinham vários gatinhos nesses espaços aí pelo menos eles estavam mais fechadinhos mais confortáveis eu não sei necessariamente se esses gatos estavam pra adoção ou não isso aí eu confesso que eu não sei mas eu quis mostrar pra vocês que o evento também tava com uma turminha de gatos, tá? esse é o outro lado um lado legal dá pra vocês verem que tinha um espaço bacana por isso que eu falei super bem dividido, né? então dava pras pessoas sentarem descansarem com seus cachorros sentarem, comerem alguma coisa que isso é uma coisa que muitas vezes falta nos eventos aqui, né? espaço pro pessoal sentar dessa vez eles fizeram bastante coisa esse é um outro momento de interação entre dois cães que estavam lá depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso eu separei três pedacinhos de clipe pra vocês verem e essa era uma arena tinha algumas palestras, né? e chamou atenção o espaço foi muito legal muito bacana muito bem dividido mas dá pra gente ver que uma parte do público tava interessada aí outra parte não mas muito bem muito bem organizadinho uma parte das palestras muito legal dá pra ver esse tapete no meio aí onde tá vendo esses dois cachorros que estavam aí isso é uma coisa que eu não encorajo, tá gente? especialmente em ambiente social porque isso pode dar muito errado mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso eles estão bem entretidos um com o outro e muitas vezes as pessoas não sabem, né? a diferença entre até onde vai uma brincadeira e quando a coisa realmente começa a incomodar eles são cães jovens mas eu acho que não é a melhor conduta pra as pessoas que estão num evento pro cachorro, né? na verdade não facilita nada pro cachorro a longo prazo eu vou mostrar pra vocês alguns exemplos mais pra frente de cães mais adultos esse cachorro ali tava bem agitado também então eu quero que vocês vejam como o ambiente social ele traz uma série de situações diferentes pro cachorro como é importante a gente trabalhar isso desde cedo e não é simplesmente expor o cachorro a situações diversas mas é trabalhar de verdade o cachorro pra que ele passe por uma experiência dessa bem, né? eu sei que a maioria das pessoas realmente não sabem, né? dá pra ver que passou a bem assim confuso em parte mas muitas vezes não tem conhecimento mesmo do que fazer em situações como essa então eu quero que vocês visualizem bem como é difícil encontrar um cachorro que esteja bem controlado na realidade aí, né? você vê um monte de cachorro sempre andando na frente dos donos os cachorros pouco conectados com as famílias isso é super preocupante esse momento aí eu quis mostrar pra vocês que às vezes as pessoas querem fazer carinho no cachorro mas não necessariamente é isso que o cachorro quer, né? isso pode às vezes dificultar muito pro cachorro lá na frente é outra coisa que eu não encorajo muito bem quando eu falo pra vocês de advogar pelo espaço do cão, tá? eu tinha bastante criança cachorro, movimento tinha som muito alto esse espaço aí que eles separaram seria como um pet play entre aspas mas eu acho que eles quiseram manter a coisa um pouco mais segura eu acho que eles até fizeram certo de ter cada dono com o seu cachorro na guia justamente pra evitar problemas, né? então, claro é muito estresse pro cachorro por mais que os brinquedos e os obstáculos fossem interessantes se você fosse pensar na esfera de treino de verdade mas o ambiente em si acabou não comparecendo muito ou mesmo que eu digo barulho, pessoas diferentes tudo muito novo pros cachorros mas eu acho que considerando que segurança foi em primeiro lugar cada pessoa estando com o seu cachorro na guia tava melhor e eles fizeram um certo controle de manter o número de cachorros específicos lá dentro e fazer uma filhinha pra só entrar um pouquinho de cada vez então, eu achei que isso foi legal aí, vou mostrar pra vocês aí fora tem um espacinho também que o pessoal podia sair comer alguma coisa e... tava chovendo bastante hoje, né? mas ele tinha bastante opção de comida então, foi um programa bem de família, assim pras pessoas que quiseram curtir então, dava pra sentar aí fora um pouquinho também tem um espacinho pra todo mundo sentar um pouquinho dá pra ver que tava chovendo bastante hoje mas o que eu quero demonstrar mesmo, eu quero que vocês fiquem atentos depois até revisem o vídeo quando eu toco no ponto pra vocês da questão do comportamento social dos crianças esse é o momento que eu queria mostrar olha, é uma situação que poderia dar muito errado e eu sei que, assim todo mundo tem a melhor das intenções mas são três cachorros essa moça tá com bebê de colo tem uma criança aqui envolvida e os cachorros estão super... essa interação faz com que os cachorros deixaram os cachorros hiper agitados, né? são três cachorros super fortes o bebê de colo então tá difícil pra ela segurar a cachorra dela mas ao mesmo tempo eu acho que na visão as pessoas acreditam que isso é o melhor pro cachorro quando na verdade não é então começa a pegar fogo os cachorros ficam muito agitados começa a ficar difícil controlar e é o que eu falo sempre isso pode dar errado muito rápido numa esfera social não é isso que a gente quer o cachorro não precisa disso pra ter uma boa experiência e aí na verdade ela só queria que o cachorro sentasse porque ela não tem mão pra segurar o cachorro mas na realidade o que deveria ter acontecido aí é ela ter seguido o caminho dela e a cachorra caminhar com ela numa boa aquele golden ali de trás até ficou meio nervoso também um pouco depois assim todos saíram vivos e nada demais eu só quis mostrar isso como exemplo de por que que eu não encorajo a interação social dos cães em grupo na rua em ambientes sociais caminhada seja o que for seria muito legal se todos os cachorros aí soubessem andar numa boa não precisariam interagir todo o tempo mas poderiam ter curtido mais né de novo tá gente isso não é um ataque a ninguém eu só tô demonstrando uma situação de mundo real pra vocês verem que quando eu falo as coisas é porque existe uma preocupação real eu acho que é super importante as pessoas saberem conduzir os cachorros na guia em ambientes como esse que é um ambiente com muita distração com muito estresse aí tem um pedacinho da exposição dos dogos argentinos que são cães enormes também e é como eu falei esses cães na verdade passaram por aí pela exposição estavam super tranquilos também mas não vi necessariamente eles circulando no meio do evento acho que até pela escolha deles mas eles estavam só fazendo essa parte de demonstração mesmo mas estavam bem tranquilos esses cachorros grandes e assim não tô aqui pra dizer que cachorro grande é mais bem comportado que cachorro pequeno não mas eu acho que é uma questão de postura da gente aprender a levar um pouco mais em consideração o que tá acontecendo com o cachorro esse é outro momento interessante pra vocês verem esse cachorro rajadinho ele é um filhote ainda vai ser um cachorro bem grande e essa cachorra clarinha já é uma cachorra adulta então o que é que dá pra vocês verem de novo a ideia da interação de dois cães na guia que é uma coisa que eu falo sempre pra vocês que não tem necessidade de acontecer isso acaba deixando o cachorro num estado que é desnecessário especialmente na esfera social então você tem dois cachorros interessados um no outro mas ao mesmo tempo você tem essa questão da guia limitando e tá vendo os dois cães estão com equipamento simples mas cada puxada que essa cachorra dá e o filhote se empolga ele não sabe se vai se não vai ele tá meio incerto mas você vê isso não favorece os cães em nada na realidade você acaba deixando o cachorro agitado você acaba deixando o cachorro antecipando uma possível interação que não vai acontecer por completo o cachorro fica frustrado enfim a gente não ganha nada com isso então eu só quero lá mostrar pra vocês porque porque que eu não eu não defendo essa ideologia dos cachorros se conhecerem na guia né mas eu mostrei de novo pra vocês a dinâmica desse espaço até que todo mundo manteve os cães na guia só tem algumas pessoas que estão a guia tá no cachorro mas tá relativamente solta ali só que o cachorro tem um pouquinho de interação mas a minha sugestão se o evento fosse meu eu usaria esse espaço pra de repente se fosse se fosse possível fazer uma demonstração de treinamento que eu acho que seria mais interessante pra esses cachorros ó de novo você vê a mesma cachorra ali tá vendo ela quis fazer ter esse mesmo momento de interação já com o cachorro diferente então quando eu falo pra vocês que o cachorro cria esse hábito ele começa a entender que cada cachorro que ele encontrar no passeio ele vai fazer a mesma coisa é exatamente isso que eu quero dizer então tem essa área aí do meio eu achei o espaço do evento muito bacana o fato de ter bastante espaço facilitou dava pra todo mundo circular numa boa e claro que eu sei que a ideia do evento em si não tem nada a ver com treinamento mas eu acho que deveria envolver um pouco mais isso né talvez fosse uma oportunidade legal pras pessoas despertarem um pouco mais de interesse sobre essa questão de treinamento então você tem muito disso né você tem as vezes os cachorros distraídos as pessoas mais entretidas mas eu acho que podia ser uma oportunidade legal também pra aprofundar um pouco mais teve palestras em relação a isso mas talvez fosse legal fazer algumas coisas na prática eu não sei tô dando só a minha sugestão aí tem uma turminha que tava descansando esse espaço foi bem bacana porque dava pra dividir bem o pessoal que tava com os cachorros que precisavam descansar um pouquinho tem um espaço bem considerável entre um e o outro então não teve conflito nenhum graças a Deus foi bem tranquilo esse pedacinho aí a feira em si gente tava interessante bem interessante mesmo considerando que o foco eram as famílias e seus cães então tinha coisas voltadas pras famílias e os cachorros foi teve um espaço legal achei a distribuição bem legal o cachorro pulou na moça ali então eu achei a ideia muito bacana assim eu acho que é só a minha forma aqui de elaborar pra vocês tudo isso é só pra vocês entenderem como faz diferença né quando a gente fala de treinar o cachorro pro mundo real é justamente pro seu cachorro chegar numa situação dessa com mais tranquilidade com mais experiência sabendo o que fazer essa praça de alimentação aí e aí você tem de novo mais um grupinho de cachorros esse momento aí essa cachorrinha branquinha do meio ficou bem tensa porque ela meio que foi cercada aí por esses dois cachorros né então ela ficou bem nervosa e às vezes as pessoas não sabem fazer uma leitura muito legal desse momento mas dá pra ver o rosto dela né ela ficou bem incerta e é difícil às vezes as pessoas não enxergam isso né por isso que quando eu falo às vezes nos vídeos o pessoal não entende muito bem mas todas essas situações podem dar errado e não é porque eu sou pessimista não mas eu gosto de dizer lá pela segurança do cachorro né e tudo isso pode ser facilmente evitado se as pessoas simplesmente entendessem que a relação do humano com o cachorro tem que ser mais importante nessa hora né se cada um desses cachorros soubesse respeitar mais o espaço dos outros e a gente não focasse tanto nessa ideia da socialização muita coisa seria mais fácil né então ficou um conjunto um monte de gente ali ao mesmo tempo depois ela até deu uma melhoradinha mas é um risco gente é um risco de verdade tá isso não precisa acontecer os cachorros não precisam ter esse tipo de interação porque esse tipo de interação não favorece a socialização como as pessoas acreditam e aí tem mais um grupinho tá vendo sempre vem alguém aí vem um cachorro se joga no meio aquele negócio que vocês já sabem como é que é né mas eu quero eu quis mostrar pra vocês um evento e de novo isso é mundo real que acontece normalmente em eventos e você acaba às vezes não entendendo né a história porque que o cachorro chegou até onde ele chegou porque que de repente o cachorro desenvolveu reatividade porque que o cachorro chegou ó de novo aquele mesmo grupinho de antes ó mais um momento daquele então você vê são as mesmas pessoas envolvidas a moça com o bebê então complicado gente tá complicado mesmo isso não precisa acontecer de verdade prestem bastante atenção nisso esse pedacinho foi muito legal eles fizeram uma área que eu achei adorei pra adoção dos cães esses cães estavam pra adoção e como o lugar tava bem tinha um som bem alto eles fizeram essa parte toda fechadinha ficou muito legal pra eles até porque normalmente quando os cachorros tão expostos pra adoção eles acabam ficando expostos demais né que acaba sendo um dia meio estressante mas foi muito legal o espaço deles foi muito bacana eu realmente espero que eles tenham sido adotados mas fizeram um espacinho bem legal pra eles tava bem protegidinho fizeram um controle legal de quem ia conhecer eles direitinho então foi bem massa e aí teve tem alguns estandes aqui foi o estande do pessoal do grupo moradores de rua e seus cães eles fazem umas fotos legais fazem um trabalho bem legal de arrecadação pra pessoas de rua e seus cachorros então foi bem bacana também tinha o pessoal ali do fundo daquela combi verde eles fazem você pode levar o seu cachorro pra doar sangue você pode fazer isso na hora tava o pessoal aí do morador de rua e seus cães bem legal o trabalho deles também e aí o Samivete é de pra fazer pra tirar sangue então o cachorro pode doar sangue enfim fazer transfusão de sangue são coisas importantes também mas aí já tava o pessoalzinho mais tranquilo então acho que o espaço é legal deu pra vocês verem que teve bastante espaço ou seja quem quisesse buscar um espaço mais tranquilo pro seu cachorro tinha então a disposição da feira foi bem legal foi bem focada mesmo nas pessoas teve esses estandes aí de empresas diferentes que colocaram que colocaram seus estandes aí cada um vendendo o seu produto ou serviço mas é bem foi bem distribuído mesmo foi um espaço bem bacana eles fizeram uma coisa bem organizada pra distribuir as coisas mas eu queria que vocês vissem mais ou menos como é e talvez a parte da da dinâmica da socialização dos cães que eu acho que ainda fica muito na cabeça das pessoas e no fundo acaba atrapalhando um pouco a experiência que os cachorros tem nessa hora de novo eu tô fazendo esse vídeo só pra vocês entenderem entenderem como isso é importante como faz diferença pra gente quando a gente aprende a fazer isso do jeito certo e aí tá a turminha da Super Secando fizeram um estande super legal também foi super bem organizadinho tudo tudo divididinho no tempo com fila certinho pra as pessoas conhecerem os planos tudo bem voltado mesmo pras famílias e seus cachorros mas é isso gente que só mostrar um pouquinho disso pra vocês espero que vocês entendam minha argumentação que eu quis focar bastante nessa história de interação de cães e grupos de cães de esfera social tomara que fique claro pra vocês e se vocês tiverem dúvida deixa aqui nos comentários mas foi muito legal poder ter ido no evento conhecer bastante gente e ver de perto como que a gente pode ajudar mais essas famílias e seus cães tá bom pessoal é isso aí beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo tchau